Ai ai, vou lá. Caramba, que gostoso aquele bolo, velho. Agora eu vou aqui, né? Tava de noite. Ai, eu vou lá visitar o Benny. Socorro! Socorro! Um zumbi! Socorro! Ai, ai, ai. Tá tentando me devorar, me ajuda. Droga! Benny! Vou te matar! Benny, o que aconteceu? Quase que eu viro. Ai, meu Deus do céu. Benny, Benny, deixa eu entrar aí. Benny, tá tudo bem, né? Ai, eu tô com medo. Eu tô em pânico. Tranquilo, eu vou comprar uma espada pra você, tá? Tá. Meu Deus do céu. Tudo bem, mas seja rápido antes que o outro zumbi volte. Ai, eu tô com medo. Caramba, eu tô com fome. Caramba. Vou comer isso aqui. Nossa, me deixou com mais fome ainda. Ô, moço, eu vou pegar aqui, tá? Tá. Caramba, eu vou pegar um de madeira, porque ele não sabe usar o outro, né? Socorro! O quê? Eu tô com muito em pânico. Eu tô com... Benny, Benny, olha aqui. O quê? Tia Moisa. Não precisa ficar com medo, tá? Eu vou te proteger. Tá vendo? Ai! Opa, desculpa. Tá vendo essa espada aqui? Sim. Ela é sua. Eu comprei pra você, tá? Mas você perdeu... Você perdeu os seus dois centavos. Eu peguei empréstimo. Isso aqui é espada emprestada, tá? Tá. Eu vou guardar aqui. E se caso outro zumbi aparecer, você me chama, tá? Tá. Então tá. Tchau, Benny. Tchau. Caramba, velho. Que situação. Caramba, que situação. Bom, galera, se você gostou do quarto episódio da nossa série, galera, deixa eu só botar um like. Se inscreva aí no canal, galera. E eu tive a participação de novo do Benny, né? Olá, pessoal. A gente tá no quarto episódio do vídeo. Isso aí, galera. Então, até mais. Woo! Tchau, galera. Galera.